E no quadro Boas Compras de hoje nós vamos falar sobre as promoções que estão sendo oferecidas pelo Comércio de Matão. Quem tem mais informações é o Toninho Janine, que é presidente do Sindicato do Comércio de Matão. Toninho, mês de janeiro é um mês que muita gente já gastou nas férias, no final de ano, tem material escolar e tem muita coisa. Então os comerciantes prepararam aí uma série de promoções, como que é? É isso aí, janeiro, como sempre, se tornou o mês de promoção. É renovação de estoque, às vezes aí já começa a se preparar para a nova estação, então vem aí essas promoções aí que as lojas preparam para o consumidor. E também volta às aulas, as lojas de Matão estão aí preparadíssima para a volta às aulas e com certeza você vai pesquisar, você vai andar e você vai encontrar aí bons preços e produtos legais, né? Então Matão, ela não sai do contexto aí do mês de janeiro. Promoções, volta às aulas, né? E tudo pensando em baratear, em melhorar a condição para que você possa fazer uma boa compra. E aquelas famosas queimas de estoque, é um pouco mais para frente? Não, já houve, né? Ele é doméstico, já teve os seus dias aí de queima, aí nós estamos tendo agora as lojas de confecção, de calçado, e então vai assim, né? Depois aí vem o material escolares, né? Que é o início das aulas. Então é o mês todo aí de janeiro aí, até às vezes o comecinho de fevereiro, as lojas aí fazendo promoção para dar uma renovada no estoque das lojas. Então é bom aproveitar o período, né? É, aproveita aí que não é sempre, né? Então tem que aproveitar aí, economizar, numa dessas você acaba economizando aí para ajudar a pagar os IPVAs da vida aí, né? Tá, certo. Muito obrigado, Toninho. Eu que agradeço. Então você aí que está nos assistindo, está em casa, aproveita aí esse mês de janeiro, está precisando de alguma coisa, aproveita as promoções, dá uma olhada no comércio, pesquise, que com certeza, como disse o Toninho, ele vai encontrar um bom preço. Voltamos aos estúdios.